Olá, caro estudante! Boa tarde a todos! Vamos começar aqui mais um momento de resolução de exercícios do nosso curso de Calculum. Lembra a todos que a gente está utilizando o livro Cálculo Volume 1 do Stuart. Usamos a oitava edição, que é a edição que está disponível no acervo virtual da UFLA. Então você consegue pegar esse livro lá para acompanhar junto com a gente. Lembra que não é problema se você está usando outra edição do livro, o livro de Calculum. Na verdade não é problema nem se você está usando outro autor, porque cálculo é cálculo. Já tem mais de 300 anos que é a mesma coisa. Então não é um problema. A gente só lembra que se você usa outra edição do livro de Stuart, a gente tem que ter cuidado com a numeração das páginas, etc. A numeração dos exercícios, apenas para não ter confusão quando a gente estiver trabalhando. Nós estamos na última semana do nosso roteiro de estudos orientados, o Réu 4, e nós vamos falar agora de primitivas. A gente lembra que a ideia é que você já tenha lido o texto do livro e já tenha tentado entender os exemplos que o livro apresenta. E aí nesse momento agora a gente começa a fazer os exercícios, falar um pouco sobre os exercícios. Mas antes a gente pode fazer aqui um resumo rápido sobre primitiva e a ideia de primitiva, definição. Olha só, está no início da sessão 4.9. O que é uma primitiva? O que é a primitiva de uma função? Então, dado uma função, uma primitiva é uma função que quando eu derivo eu encontro a função dada. Então, dado uma f pequena de x em um certo intervalo i, a f grande de x é primitiva da f pequena de x, se f grande, a derivada da f grande em x é igual a f pequena em x para todo x no intervalo. Então, se você prestar atenção aqui, a ideia é, dada uma função, você encontrar a derivada. A ideia é essa, dada a função, você encontrar uma outra função que quando você deriva, você encontra a função dada. Então, essa é a ideia por trás desse processo de encontrar primitivas. Então, vamos brincar um pouco com essas ideias, vamos brincar um pouco com isso. Então, do que estamos falando? Nós estamos falando do seguinte, imagine que você tem uma função qualquer, então, imagina que você tem uma função f de x, o que é uma primitiva? Então, f grande de x é primitiva da f pequeno, se quando você deriva a f grande, você encontra a f pequeno. E aí, lógico, você tem que considerar para todo o x no intervalo onde você considerou a f pequeno, etc. E tem essas considerações lá daquela definição. Vamos pensar um pouco, né? Exemplo. Imagine que a sua função f pequeno, a f de x, f pequeno de x, por exemplo, seja x. Então, a ideia aqui é, encontre uma função f grande de x tal que, né? Encontre, quer dizer, eu não sei qual é, encontre tal que, quando você deriva a f grande da x. E aí, o que você faz, né? O que você faz? Bom, aqui a ideia é você lembrar, você precisa lembrar das funções, das derivadas das funções. Quer dizer, que tipo de função que você deriva e que você ainda encontra a função x. Essa é a pergunta, né? Então, assim, olha só que interessante, né? Quando você tem, quando você tem derivada da função x elevado a n, como é essa derivada? n é n que multiplica x elevado a n menos 1. Vamos colocar aqui direitinho, né? Então, n que multiplica o x elevado a n menos 1. Bom, então, um candidato ou uma função aí, candidata a ser a f grande de x, é, obviamente, x ao quadrado. x ao quadrado. Por quê? Porque se você derivar f grande de x, onde a f grande de x é x ao quadrado, você vai encontrar 2x. Ah, mas não é o que você quer, né? Porque o que você queria lá era encontrar x. Mas, ó, a potência do x aqui está certa, a potência é 1. Falta eu resolver apenas a constante. Mas aí ficou fácil, né? Se você, em vez de escolher x ao quadrado, você escolher a função x ao quadrado dividido por 2, quando você derivar a f grande, você vai ter uma simplificação aqui e vai encontrar que a derivada da f grande de x é x. ou seja, x ao quadrado sobre 2 é 1 primitiva para a função f de x igual a x. Está certo? Mas ela é 1 primitiva, né? E o que eu quero dizer com isso, né? É exatamente isso que eu quero dizer, né? Ela é 1 primitiva. Porque, veja bem, de novo, né? Nós temos a função dada é f de x igual a x. Já sabemos que f grande de x igual a x ao quadrado dividido por 2 é 1 primitiva, né? Porque se você derivar f grande, vai ficar igual a x à derivada. Agora, olha só que interessante. Se eu escolher uma função g de x, g de x, igual x ao quadrado sobre 2, mais 1, mais 1. E aí? Quem é a derivada? Quem é a derivada da g? Quem é a derivada da função g? Bom, deriva. Vai ficar 2x dividido por 2 mais a derivada da constante? Zero. Então, a derivada da g é x. Então, a g de x também é uma primitiva para a função f de x, a f pequeno de x. Também é. Será que ela é... Só existe essas duas? Quer dizer, você só tem a f grande de x igual a x ao quadrado sobre 2 e a g de x igual a x ao quadrado sobre 2 mais 1? Será que só essas duas são primitivas? Não. Quer dizer, qualquer função... Olha só que interessante. Qualquer função que você fizer h de x igual a x ao quadrado sobre 2 mais 1 constante c. Aqui o c é constante. C é constante. Qualquer função que você pegar dessa forma é uma primitiva. E aí, nesse caso, a gente diz que é uma primitiva geral. Ela está variando com c aqui. Cada c que você pega é uma primitiva diferente. Quer dizer, é uma função diferente. Mas vamos andar mais um pouco, né? Vamos fazer um outro exemplo e pensar um pouco a respeito, né? Olha só. Imagine que você queira... Exemplo 2, né? Imagine que você queira procurar a primitiva da função x ao quadrado menos 1. x ao quadrado menos 1. Aí a pergunta, né? Primeiro, quem é uma primitiva para essa função? Então, vamos procurar um f grande tal que quando eu derivo a f grande eu encontro a f de x. Bom, aqui a gente pode seguir algumas ideias da própria derivada, né? Da ideia de derivada. Quando você tem a derivada da soma é a soma das derivadas. Desde que as derivadas envolvidas existam, né? A gente não está preocupando com esses detalhes. Então, a derivada da soma é a soma das derivadas. A derivada da diferença é a diferença das derivadas. Isso quer dizer que eu posso procurar a primitiva de cada parcela dessa aqui e fazer a soma ou a subtração. Então, por exemplo, x ao quadrado. Qual é a primitiva de x ao quadrado? Bom, é só eu fazer o caminho que eu fiz anteriormente. Eu vou escolher o x ao cubo. Por quê? x ao cubo, quando eu derivo, dá 3x ao quadrado. Mas aí, eu vou dividir pela potência do x. Por quê? Porque eu quero encontrar apenas x ao quadrado. Não quero encontrar 3x ao quadrado. Aí eu vou manter o sinal, no caso aqui o menos, e aí eu vou procurar a primitiva da função constante igual a 1. Não, 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 não. Da função constante igual a 1. Mas aí, qual é a primitiva da função constante igual a 1? É x. Porque quando eu derivo a função x, eu encontro 1. Agora, essa é uma primitiva. se você quer uma primitiva mais geral, se você quer a primitiva geral, então você acrescenta uma constante à primitiva. Então, essa é a ideia. Então, essa é a primitiva da função. Muito bem. Vamos ver o que isso significa. Vamos ver o que isso significa quando a gente está pensando em relação ao gráfico dessas funções. Quer dizer, o que quer dizer a constante com relação ao gráfico da função f de x, o f pequeno, e da sua primitiva, f grande de x. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a nossa calculadora. Deixa eu pegar uma parte em branco dela aqui. E aí, eu vou escrever o seguinte. Primeiro, eu vou colocar a nossa função x² menos 1. x² menos 1. x² menos 1. Então, aí a gente tem a parábola. Está lá direitinho a parábola, certinho, né? E aí, a pergunta é, queremos encontrar uma primitiva da f de x. Nós falamos que uma primitiva é o x³ dividido por 3 menos x. Essa é uma primitiva. Uma primitiva. Agora, eu posso pegar outra primitiva. por exemplo, eu posso pegar uma primitiva somando x³ dividido por 3 menos x mais qualquer constante diferente de zero, né? Porque se a constante for zero, já é essa primitiva inicial. Então, eu vou pegar uma outra constante. Vou pegar, por exemplo, g de x mais 1. E vamos ver o que acontece. Então, olha só o que aconteceu. A primitiva inicial, a primitiva inicial é essa. Se eu somar a primitiva mais 1, aí ela sobe em relação ali, o ponto onde ela toca o eixo y sobe uma unidade. Mas o gráfico da primitiva é o mesmo. Ele apenas é translador, né? Ele apenas subiu ali o ponto onde ele atingia o eixo y, né? Da mesma forma, se você pegar a função g de x e fizer a função g de x menos 1, olha lá, ela também apenas diminui o lugar onde ela atinge, né? A décima unidade o gráfico da função, né? Para ela poder atingir o y em y igual a menos 1. Vou colocar as três funções lá, ó. Então, aqui, o gráfico verde aqui, a parábola verde é a nossa f pequena e os outros três gráficos são de primitivas. Todos eles são de primitivas. Quer dizer, uma primitiva, mas aqui quando a constante é 1, quando a constante é 0, quando a constante é menos 1. Está certo? Então, o que aquela constante faz é uma translação ali no gráfico da função. Está certo? Faz a função o ponto, né? Translada o gráfico da função mudando o ponto onde ela atinge o eixo y. Então, ela atinge o eixo y ali no valor c. Está certo? Essa é que é a ideia. Mas a primitiva ela sempre vai ter o mesmo gráfico lá. Todas as primitivas sempre vão ter o mesmo gráfico. Está certo? Vamos tentar mais um pouquinho, né? Vamos brincar mais um pouquinho, mas agora vamos pegar os exercícios lá do livro e começar a trabalhar um pouco com eles, né? Para a gente poder tentar acompanhar aí o que o livro está procurando, né? Então, quando você vai lá para o exercício, no início dos exercícios, você tem o seguinte. Então, aqui, na parte de primitivas, os primeiros exercícios, eles propõem que você considere a função dada e encontre uma primitiva. Então, é o caminho natural, né? Vamos começar a resolver alguns desses exercícios para a gente poder tentar assimilar essas ideias aí. Depois nós vamos conversando conforme a dificuldade for aumentando aí, for modificando. Então, vamos começar aqui com o exercício 6, por exemplo, né? Quer dizer, se você tem a função f de x igual a x menos 5, tudo isso ao quadrado, encontre uma função f grande de x tal que a derivada da f grande de x é igual a x menos 5 tudo ao quadrado, né? Então, é isso que a gente quer, né? Eu vou mudar aqui só para ficar organizado, então, imagine o que você está fazendo aí, nós estamos na seção 4.9, vamos fazer o exercício 6. Você tem uma função f de x igual x menos 5 ao quadrado e eu quero encontrar uma primitiva, eu quero encontrar uma f grande de x tal que quando eu derivo eu encontro a f pequena de x. Está certo? É isso que a gente quer fazer, quer encontrar a primitiva da função. Então, vamos lá. primeiro, nós podemos escrever a função f de x resolvendo o quadrado aqui, né? Então, vai ficar o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Ah, professor, por que você fez isso? É opção, eu achei que era mais fácil fazer assim, ah, professor, mas eu preciso fazer isso? Não necessariamente, tá? Se você conseguir perceber qual é a função que quando você deriva da x menos 5 ao quadrado, manda ver, é isso mesmo, tá? Não tem problema nenhum. Depois a gente pode até pensar sobre isso um pouco, né? Ver se a gente consegue, né? Então, seguindo o meu caminho aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar a primitiva agora, da seguinte maneira, eu vou pegar cada parcela dessa e vou procurar a primitiva dela, então, qual a função que quando eu derivo dá x ao quadrado? Tá fácil agora, né? Isso aí é x ao cubo dividido por 3, isso aí tá fácil, menos, a constante mantém, constante mantém, porque quando eu derivo a constante vezes a função, a constante sai para fora da derivada, então não precisa se preocupar. qual é a primitiva da função x? Então, também tá fácil agora, né? x ao quadrado dividido por 2, tranquilo, isso aí. Agora, qual é a primitiva da constante 25? Quer dizer, o que eu tenho que derivar para achar 25? Eu tenho que derivar 25x, né? Também não tem nenhum segredo, né? Não tem nenhum segredo. agora, essa f é uma primitiva, a f grande é uma primitiva da f dada, tá certo? Mas você pode, você pode trabalhar um pouco mais com ela e tentar encontrar a primitiva geral, né? No caso aqui, somando a constante, essa seria a primitiva geral. agora, a gente pode organizar, a gente pode organizar isso aqui e escrever x ao cubo dividido por 3 menos 5x ao quadrado mais 25x mais a constante que pode ser qualquer número real, qualquer número real que você colocar aí, essa função f grande de x ainda será uma primitiva da função f pequena de x. A gente pode pensar, né? Aquela ideia inicial, né? A gente poderia pensar assim, será que eu realmente precisaria desenvolver o quadrado aqui, né? Será que eu não consigo olhar para isso aqui e tentar encontrar uma primitiva aqui, né? Eu vou tentar fazer essa observação aqui, olha só, vejam se vocês conseguem concordar comigo aí, né? Ou acompanhar, né? Eu vou fazer uma função g grande agora, ó, g grande de x igual. Se você olhar para essa função aqui, x menos 5 ao quadrado, então, pensa no x menos 5 como sendo uma outra função, uma função u, por exemplo, e aí o que você teria é um u ao quadrado, né? O que você tem que derivar para você encontrar u ao quadrado, né? Então, você teria que derivar alguma coisa assim, ó, x menos 5 ao cubo, x menos 5 ao cubo, mas aí eu vou dividir por 3. Por que você vai dividir por 3? Porque quando eu derivar isso aqui usando regra da cadeia, o 3 aparece multiplicando, vai simplificar com o 3 que está no denominador, e vai ficar x menos 5 ao quadrado vezes a derivada do que está dentro do parênteses, que é x menos 5, mas essa derivada é 1. Então, essa aqui é uma primitiva da função também. Será? Será? Isso é uma boa pergunta, ó. Eu vou primeiro, eu vou fazer dois caminhos. Eu vou fazer primeiro o seguinte, ó. Qual é a derivada da função g? Qual é a derivada da função g? Eu falei agora, né? usando regra da cadeia, estou usando regra da cadeia. 3 vezes x menos 5 ao quadrado vezes 1, porque é a derivada do que está dentro do parênteses, dividido por 3. Aí eu vou simplificar esse com esse. a derivada da g grande de x é x menos 5 ao quadrado. Então, essa é uma boa coisa, né? Será que x menos 5 ao cubo dividido por 3 é a mesma coisa que essa primeira parte aqui da f grande, né? Quer dizer, aqui, né? x ao cubo sobre 3 menos 5 x ao quadrado mais 25 x a constante aqui não, né? Porque a constante a gente não colocou do lado de cá. Mas é, é, né? Tente desenvolver isso aqui e verifique que é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. A f é esse pedaço aqui, né? Se você somar aqui mais uma constante, né? Se você somar aqui mais a constante, aí você tem que a g grande de x coincide com a f grande de x aí quando as constantes são iguais, certo? Mas eu vou deixar isso aí como para casa, né? Verifique em casa que é a mesma coisa. Tenho certeza que você não vai ter dificuldade. Certo? Então vamos lá. Vamos para outro exercício lá do livro, né? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Ficou, ficou alguma coisa incorreta aí, gente? O Morato está lembrando alguma coisa ali. Se tiver alguma coisa incorreta, fala aí para a gente que a gente tenta corrigir, certo? Mas eu acho que era isso mesmo. Beleza, vamos lá. É, para quem está ouvindo aí, os meus cachorros estão enlouquecidos hoje, tá? Eu tenho cinco cachorros. Cinco? Não, são seis. Eu tenho seis cachorros. Eu perdi um. Eu tenho seis cachorros. Tem cachorros demais. É por isso que eles estão fazendo muito barulho. Vocês devem estar ouvindo aí, mas faz parte, certo? Vamos lá. Então, fizemos o exercício número seis. Vamos fazer outro exercício aqui agora. Vamos fazer, por exemplo, o número dezesseis. Vamos fazer o exercício número dezesseis aqui. vamos pensar um pouco a respeito dele. Ele traz as funções trigonométricas. Aí, você tem que lembrar das derivadas das funções trigonométricas para você conseguir fazer, encontrar a primitiva, encontrar a primitiva nesse processo aí de tentar identificar uma função que quando eu derivo eu encontro a função dada, porque no fundo é isso que nós estamos fazendo. vamos lá. Vamos tentar encontrar a primitiva aí dessa função R de teta, onde o R de teta é igual a secante vezes a tangem secante de teta, vezes a secante de teta menos e elevado a teta, é isso? E, não, dois e elevado a teta. Então, vamos lá. Esse é o exercício número seis. dezesseis, eu quero encontrar uma primitiva para a função R de teta igual secante de teta vezes a tangente de teta menos duas vezes o E elevado a teta. E aí, de novo, o que você quer? você quer encontrar uma função R grande de teta, quero encontrar que satisfaça R' de teta igual a derivada do R grande de teta igual ao R pequeno de teta. É isso que você quer. Certo? Claro. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aí. de novo, a gente lembra que você tem a ideia das propriedades derivadas, derivadas da soma, a soma das derivadas, etc. Então, você pode pensar nas parcelas aqui da função R de teta e tentar encontrar a primitiva para essas parcelas, para esses termos. Então, por exemplo, qual uma função que quando eu derivo dá secante de teta vezes tangente de teta? Então, é o que eu falei, você tem que lembrar das derivadas das funções trigonométricas para você tentar avançar nesses exercícios. Então, vamos tentar relembrar. Então, se você tiver o seno de teta, a derivada é o cosseno de teta. Se você tiver o cosseno de teta, a derivada é menos o seno de teta. Se você tiver a tangente de teta, a derivada é a secante ao quadrado de teta. Se você tiver a secante de teta, a derivada é a secante de teta vezes a tangente de teta. Então, achamos, achamos. Quem é a primitiva? É a secante de teta. Mas, vamos continuar. Se você tiver a cossecante de teta, a derivada é menos a cossecante de teta vezes a cotangente de teta. E, finalmente, se você tiver a cotangente de teta, a derivada é menos a cossecante ao quadrado de teta. Então, são umas coisas que você tem que lembrar para você fazer com certa agilidade esses exercícios ou, então, consultar uma tabela ou alguma coisa assim para tentar fazer. Mas, em geral, é bom você ter isso em mente. Vamos lá. Qual é, então, qual é, então, a primitiva da r de teta? Como eu falei, uma função que, quando eu derivo, vai dar secante de teta vezes a tangente de teta é a secante de teta, né, derivada da secante de teta, secante de teta vezes tangente de teta, menos, a constante, eu não preciso me preocupar, ela permanece. Qual é a função que, quando eu derivo, eu encontro e elevado a teta? É o próprio e elevado a teta, né, então, mantém ele aí. E se eu quero uma primitiva geral, então, eu vou somar mais uma constante c. É isso? Uma coisa muito interessante dessa parte de primitivas, né, esse trabalho de encontrar primitivas, é a ideia de que você pode verificar o que você fez, né? Então, uma vez que você encontrou a primitiva, se você derivar o que você encontrou, qual é a derivada da secante de teta? Bom, é a secante de teta vezes a tangente de teta, menos, derivada de duas vezes o e elevado a teta, é duas vezes o e elevado a teta. Derivada da constante é zero. Então, a derivada da r grande de teta é a r pequeno de teta. Ou seja, a r grande de teta é primitiva da r pequeno de teta como a gente queria encontrar. Certo? Sempre dá para você verificar, né, o que você está fazendo. Certo? Então, vamos lá, vamos fazer outro. bom, então a gente fez aqui o número 16, vamos tentar fazer aqui o número 42 aqui, né, vamos tentar fazer o número 42. É, e é bem, é, os exercícios eles mudam, aqui eu vou descer um pouquinho aqui antes, né, só para poder ver qual é a ideia aqui. Então, você tem duas questões aqui, antes de passar lá para aquele exercício que eu tinha proposto, eu vou tentar fazer esses aqui primeiro, porque é interessante a gente discutir isso. Então, veja bem, é, o exercício número 24 aqui, vamos tentar fazer o exercício número 24. E esse exercício, ele é, é importante a gente ter atenção sobre o que está envolvido com ele aí, tá certo? Então, vamos lá, vamos tentar, vamos enfrentar esse problema, né, vamos ver o que acontece. Então, você tem a função, ali, 4 menos, 3 que multiplica 1 mais x ao quadrado elevado a menos 1, só que você sabe que a primitiva, quando você aplica ela em x igual a 1, ela dá zero. Então, essa informação, essa informação, a gente usa para encontrar a constante da função, aquela constante da primitiva, né, você coloca lá uma constante na primitiva, a gente vai usar essa informação para poder encontrar aquela constante, tá certo? Então, vamos ver, vamos ver se a gente, se a gente consegue fazer isso aí certinho, né? Então, veja bem. Vamos pegar mais uma folha e vamos tentar derivar esse exercício aí, o número 24. ele falava o quê? Falava que se você tem uma f de x igual a 4 menos, e aqui eu vou escrever um pouco diferente, eu vou escrever assim, 3 dividido por 1 mais x ao quadrado, mais x ao quadrado, e aqui você tem a primitiva aplicada em 1, quer dizer, a f grande aplicada em 1, ela vale zero. então, de novo, essa informação nós utilizaremos para encontrar o valor da constante, vocês lembram o que a gente fez no início lá, que você encontra a primitiva e dependendo do valor da constante, o gráfico toca o eixo y em um certo ponto, etc. Então, com essa informação aqui, nós vamos dizer exatamente em que ponto do eixo y o gráfico toca o eixo y, não é? Então, vamos ver. Então, aqui de novo, a gente tem algumas questões aqui que a gente tem que lembrar e a questão principal é essa aqui, você tem uma função aqui, eu vou até fazer uma observação aqui para poder fazer bem, com bastante cuidado, eu vou fazer a função g de x igual a 1 dividido por 1 mais x ao quadrado. E a pergunta é, qual a função que quando eu derivo dá 1 dividido por x ao quadrado, né? E aí, eu vou resolver essa questão, justamente porque é interessante o processo e ele abre caminho para você resolver várias, encontrar várias primitivas que envolvem aquelas funções inversas lá do trigonométrico, né? Então, veja bem, esse problema a gente começa, a gente começa fazendo assim, quer ver? Olha só que interessante, escreva y igual ao arco cuja tangente é x. Você começa fazendo isso, ah, professor, mas, não, calma, não fica preocupado, não, qualquer coisa, daqui a pouco você volta no livro lá e dá uma lida sobre funções trigonométricas lá, e as funções trigonométricas inversas, etc, que é para você verificar o que é um arco tangente de x, tá? Mas não fica preocupado, não, presta só atenção aqui no caminho que você vai ver que é bem interessante. Então, se o y é o arco tangente de x, o arco tangente de x é a função inversa tangente de x, quer dizer, o arco tangente de x é o arco que, quando eu calculo a tangente, eu acho x, tá certo? Em outras palavras, a tangente de y é x, é isso que, é isso que ele está falando. Se o y é igual ao arco cuja tangente é x, é porque a tangente de y é x, tá? Agora, essa relação aqui, quer dizer, essa igualdade, a gente consegue derivar utilizando derivação implícita, né? Vocês lembram da derivação implícita? Então, nós vamos usar aqui agora. Derivando dos dois lados em relação a x, nós temos o seguinte, né? Derivando, né? Então, nós vamos derivar os dois lados em relação a x. Aí, do lado esquerdo, nós vamos ter a derivada da tangente de y. Derivando em relação a x, você vai ter secante ao quadrado de y vezes a derivada de y em relação a x, igual a derivada do x é 1, certo? Então, a derivada do y em relação ao x é igual a 1 sobre a secante ao quadrado de y que sabemos 1 sobre a secante de y é o cosseno de y. Então, aqui é o cosseno ao quadrado de y. mas aí você precisa encontrar o cosseno de y e não é difícil não, tá? É tranquilo fazer isso. É o seguinte, ó, veja só essa relação que você tem aqui, ó, tangente de y igual a x, tangente de y igual a x. Então, pegue um triângulo retângulo, pegue um triângulo retângulo, vamos fazer um triângulo aqui, ó, ângulo, lado, ele vai ficar retângulo aqui, aqui eu ponho a hipotenusa, pronto. Aí, então, pegue um triângulo retângulo em um dos ângulos aqui, que não é o ângulo reto, coloque o ângulo y e distribua o x e o 1 nos valores dos catetos e da hipotenusa de forma que a tangente de y seja igual a x. É isso, né? Então, a única coisa que você tem que fazer é colocar o x como cateto é oposto o 1 como cateto adjacente, porque daí a tangente de y é igual a x dividido por 1. Seguindo essa ideia, a hipotenusa do triângulo vale raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. 1 mais x ao quadrado. Ainda seguindo essas ideias, se você calcular o cosseno de y, quem é o cosseno? É 1 dividido pela hipotenusa, é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, 1 dividido pela raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Mas, quando você substitui isso aqui na derivada, você conclui que a derivada de y é igual a 1 dividido por 1 mais x. Ou seja, a derivada do arco tangente de x é 1 mais 1 dividido por 1 mais x ao quadrado. 1 dividido por 1 mais x ao quadrado. Está certo? Então, a gente achou a primitiva. Olha só, quem é a primitiva de 1 dividido por 1 mais x ao quadrado? É o arco tangente de x. Quem é a primitiva da função constante igual a 4? 4x. Então, está fácil. Agora, basta eu escrever a primitiva. Vou repetir a função aqui, só para a gente não perder. A função é 4 menos 3 dividido por 1 mais x ao quadrado. O f grande de 1 é zero. O f grande de 1 é zero. E quem tem que ser a f grande? Bom, agora eu sei que a f grande é 4x, porque 4x é a primitiva para 4, menos 3 que multiplica o arco cuja tangente é x, porque a derivada do arco cuja tangente é x é 1 dividido por 1 mais x ao quadrado mais a constante c. Mais a constante c. Certo? Agora, veja bem, essa informação aqui, como a gente lembrou no início, ela é usada para encontrar o valor da constante. Por quê? Porque você sabe que se você procurar a f grande calculada em 1, isso aqui é 4 menos 3 arco tangente de 1 arco tangente de 1 mais a constante c. Isso por um lado. Por outro lado, isso aqui tem que ser zero, porque f de 1 é zero. Agora, você pode isolar a constante c e dizer que a constante c é igual a menos 4 mais 3 arco cuja tangente tangente é 1. Mas qual é o arco cuja tangente é 1? E aí tem que olhar lá na definição do domínio, como que o domínio do arco tangente funciona, etc. Vale a pena você dar uma olhada lá. Mas, de qualquer sorte, o arco tangente 1 é o ângulo cuja tangente é 1. Entre zero e π sobre 2 é π sobre 4. Então, aqui a gente tem que menos 4 mais 3 π sobre 4. Esse é o valor da constante. Certo? Nessas condições, o que a gente tem, então, é que a nossa primitiva, a nossa primitiva, eu vou escrever aqui no cantinho, daí, a nossa primitiva, ela vai ser da forma 4x menos 3 arco tangente de x mais a constante c. A constante c é mais 3π sobre 4 menos 4. Certo? E aí, a gente tem a nossa primitiva. Certo? Um exercício bem interessante para a gente poder pensar a respeito. E aí, vamos em frente, vamos lá para o nosso livro, vamos pegar mais um exercício e vamos tentar trabalhar com ele. Isso. Isso. muito bem, muito bem. Então, vamos ver aqui. Aqui. Bom, como o exercício número 24 que mostrou, essas informações que a gente tem aqui, extras, informações que o livro traz, por exemplo, a primitiva aplicada no ponto, etc., esses valores são usados para você encontrar as constantes envolvidas. Então, por exemplo, pense no exercício número 28 aqui. Ele quer que você encontre a função f. Você conhece a segunda derivada. Você conhece a segunda derivada da função. como é que você encontra a função? Como você encontraria a função? Então, vamos lá, vamos ver. Você pegar aqui, vamos pegar mais uma folha. Vamos fazer aqui, qual era o exercício mesmo? O exercício número 28 lá. f duas linhas de x é igual a 1 sobre x ao quadrado. Então, vamos ver. O exercício número 28. imagine que você tem um f duas linhas igual a 1 dividido por x ao quadrado. E aí? Quem é a f? Quer dizer, encontre uma função f de x que quando você deriva, quando você deriva, você deriva de novo e aí você encontra 1 sobre x ao quadrado. Quer dizer, a segunda derivada é 1 sobre x ao quadrado. Bom, a primeira derivada é a primitiva da segunda derivada. Então, quando você encontra a primeira derivada, você encontrou uma função que quando você deriva, você encontra a segunda derivada. Nesse caso, não deve ser difícil você perceber que nós estamos falando de menos 1 sobre x. Quer dizer, aqui você pode pensar naquela ideia que a gente estava fazendo inicialmente. Você pode escrever aqui x elevado a menos 2. Então, aqui no n você soma. como é que você encontra a primitiva de x elevado a n? A primitiva de x elevado a n é x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Então, aqui a primitiva de x elevado a menos 2 vai ser x elevado a menos 1 dividido por menos 1, ou seja, menos 1 sobre x. Certo? Mas essa é uma primitiva. A primitiva geral vai ser menos 1 sobre x mais uma constante c. Mais uma constante c. Agora, eu não quero a primeira derivada, eu quero a função f. Então, eu preciso derivar de novo. Então, como que eu faço? Bom, continua, né? Uma possibilidade para a primitiva da primeira derivada é o seguinte, qual é a função que quando eu derivo eu encontro 1 sobre x? É o logaritmo de x, né? Logaritmo de x. E aí, você pode pensar em logaritmo de x, você pode pensar em logaritmo do módulo de x, né? Vamos colocar módulo de x porque daí a gente vai mais longe um pouco, né? Então, uma ideia seria a primitiva de 1 sobre x logaritmo de x, né? Derivo logaritmo de x eu encontro 1 sobre x. Qual é a primitiva da constante? Bom, constante vezes x. Constante vezes x. Aí, a função aqui, f, ainda não é a função f geral, né? Ela é uma função f, é uma primitiva, né? Essa aqui é uma primitiva da f' linha. Se eu quero encontrar f, eu tenho que pensar na possibilidade de ter mais uma constante aqui. E aí, eu posso chamar essa constante, por exemplo, de k. Então, eu tenho o c é constante e o k é uma segunda constante. Tá certo? E essa seria a função f de x. Agora sim, essa seria a função f de x. Pra quem leu o texto, você deve ter reparado que no logaritmo de x lá, ainda tem possibilidade da gente deixar mais geral, tá? Mas eu não vou fazer isso aqui não, eu vou deixar pra você tentar fazer isso em casa, depois de ler o texto do livro. Tá certo? Tem um exemplo lá que mostra isso com algum detalhe. Bom, podemos seguir, vamos lá, vamos pegar mais um exercício do livro, que a gente ainda pode trabalhar mais um pouquinho e fazer isso que eu tava falando, né? A gente pode pegar um exercício e olhar pra essas outras informações que o problema traz, pra gente poder encontrar as constantes, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui o exercício número 41, exercício número 41, ele fala o seguinte, a segunda derivada da f aplicado em teta é igual ao seno de teta mais o cosseno de teta. Aí ele diz que a f aplicada em zero vale 3, e a f' aplicada em zero vale 4. E aí ele pergunta, qual deve ser a f pra que você tenha essas condições aí satisfeitas, né? Então, vamos ver, vamos ver como que a gente encontra a f dada essas condições aí, né? Vamos pegar mais uma folha e vamos trabalhar com esse problema. Então, vamos lá. vamos fazer o exercício número 41. Imagine que o seu f de x é igual seno é, no caso é f de teta, né? Eu vou respeitar aqui a letra que ele estava usando, a variável então é f de teta é igual ao seno de teta mais o cosseno de teta é, a f aplicada em zero é igual a 3 e a f a f' aplicada em zero é igual a 4 e aí ele pede pra você encontrar no caso aqui a f duas linhas é a f aí ele pede pra você encontrar a f de teta né? Então, é o mesmo caminho, né? A gente vai procurar a primeira derivada a primeira derivada é uma primitiva da segunda derivada aí com essa informação sobre a primeira derivada aplicada em zero nós vamos achar o valor da constante aí com a função primeira derivada a gente vai encontrar a f como sendo uma primitiva da primeira derivada e com essa informação da f aplicada em zero a gente vai achar a constante que aparece tá certo? Então, a gente vai aparecer duas constantes que serão determinadas por aquelas informações adicionais então, primeiro nós vamos encontrar a f' de teta quer dizer eu preciso encontrar uma função que quando eu derivo dá seno de teta mais cosseno de teta então eu tenho que fazer dois caminhos primeiro eu preciso encontrar uma função que quando eu derivo dá seno de teta qual é a função que quando você deriva dá seno de teta é alguma coisa cosseno de teta né por quê? porque a derivada do cosseno de teta é menos o seno de teta então pra eu encontrar mais seno de teta eu preciso derivar menos seno de teta é isso? agora qual é a função que quando eu derivo eu acho cosseno de teta bom é alguma coisa seno de teta mas a derivada do seno de teta já é o cosseno de teta então aqui eu não preciso me preocupar com o sinal o sinal é positivo mesmo como você está procurando primitiva você tem que pensar na constante então a f' de teta é igual a menos o cosseno de teta mais o seno de teta mais uma constante é com aquela informação ali da f f' aplicada em zero aplicada em zero f' aplicada em zero a f' aplicada em zero ela é igual a menos o cosseno de zero mais o seno de zero mais a constante c por um lado por outro lado ela tem que ser 4 é a informação dada pelo problema está aqui a informação dada pelo problema então com essas com essas informações eu posso encontrar o valor da constante porque eu sei que o seno de zero é zero eu sei que o cosseno de zero é um isso quer dizer que menos um menos um mais a constante tem que ser 4 ou seja a constante tem que ser 5 e com esse valor da constante você sabe então quem é a primeira derivada da f em teta ela é menos o cosseno de teta mais o seno de teta mais 5 é isso agora quero encontrar a f quero encontrar a f então eu vou tentar fazer acho que vou fazer em outra folha para não ficar tão confuso então vamos só lembrar que a derivada da f é menos o cosseno de teta mais o seno de teta mais 5 e aí vamos mudar aqui a folha para a gente poder fazer sem ficar tão apertado ali então você tem o que tem que a derivada é menos o cosseno de teta mais o seno de teta mais 5 aí você quer encontrar a f a f aplicada em teta ela é a primitiva da primeira derivada então eu tenho que achar uma primitiva quer dizer eu tenho que achar uma função que quando eu derivo dá a primeira derivada então de novo qual é a função que quando você deriva dá o cosseno de teta é o seno de teta mas a derivada do seno de teta é o cosseno de teta então o sinal aqui ele não se altera tem que derivar menos o seno de teta para eu encontrar menos o cosseno de teta qual é a função que quando eu derivo dá seno de teta menos o seno de teta derivada do cosseno de teta é menos seno de teta então se eu colocar menos aqui menos vai cancelar com menos e vai virar mais seno de teta e qual é a primitiva de mais 5 5x quando você deriva 5x dá 5 como você está procurando primitiva então você precisa de outra constante então você tem outra constante nós precisamos lembrar que o problema disse que a f aplicada em zero vale 3 com essa informação eu posso achar o valor da constante k então o f aplicado em zero ele é menos o seno zero menos o cosseno zero mais cinco vezes zero mais o k e isso tudo tem que ser três bom mas aqui então você tem zero menos um zero mais k tudo isso é igual a três então o k só pode ser quatro portanto portanto você tem que a sua f de teta ela tem que ser menos o seno de teta menos o seno de teta mais cinco teta aqui era teta eu coloquei x aqui mas é teta eu vou acertar aqui que é teta não pode mudar a variável no meio do caminho é teta teta cinco teta mais k mas o k vale quatro quatro essa é a sua função essa é a sua função f e aí é uma coisa boa dessa parte da matéria eu já tinha mencionado isso antes é o seguinte você pode você pode pegar as informações que você encontrou os resultados que você encontrou então por exemplo a gente pode pegar aqui observação se a sua f de teta é igual a menos o seno de teta menos o cosseno de teta mais cinco teta mais quatro então você pode verificar o seguinte quanto vale f aplicado em zero que vale o f aplicado em zero bom vamos ver menos seno zero menos cosseno de zero mais zero cinco vezes zero é zero mais quatro igual cosseno de zero é um então aqui vai ficar menos um o seno de zero é zero aqui é zero e aqui sobrou quatro então menos um mais quatro três era uma das informações iniciais essa conferir agora quem é a primeira derivada da função f a f' aplicado em teta bom deriva isso aqui derivada do seno é o cosseno de teta derivada do seno de teta é cosseno de teta derivada do cosseno de teta é menos o seno de teta então mais seno de teta derivada de cinco teta é cinco derivada da constante é zero quanto vale a primeira derivada aplicada em zero vai ficar igual menos o cosseno de zero mais o seno de zero mais cinco mas o cosseno de zero é um então aqui é menos um o seno de zero é zero mais cinco quatro isso era a segunda informação extra que o problema trazia informação sobre o valor da função e das derivadas em algum ponto finalmente a segunda derivada da função aplicada em teta derive a primeira derivada derivada do cosseno é menos o seno de teta como já tem um menos ali vai ficar seno de teta derivada do seno de teta é o cosseno de teta essa foi a função inicial derivada da constante é zero então você consegue verificar se o que você fez tinha estava certo se você tem aí sentido naquilo que você está fazendo tá então era isso que a gente queria falar hoje tá gente sobre as primitivas dê mais uma olhada lá no conteúdo tem mais informações lá que são importantes vale a pena a gente dar uma olhada lembro que tem um questionário amanhã sobre o conteúdo lembro que na segunda-feira a gente deve iniciar o nosso quinto roteiro de estudos orientados lembro também que a gente vai terminar esse período à distância então vale a pena você ficar aí de olho nas informações que a universidade está passando para você saber como vai acontecer a última parte do período letivo né que a gente havia previsto para ser presencial mas pelo jeito nós vamos ter uma alteração da 0,59 porque não tem como ser presencial todo mundo sabe que nós estamos aí no meio da pandemia ainda o negócio está pegando para todo lado então vamos lá vamos continuar trabalhando e vamos ver o que a gente consegue né se não tem nenhuma dúvida e no chat pelo jeito não tem eu estou vendo aqui também acompanhando junto com os professores a gente não está encontrando nenhuma dúvida então vamos encerrar por hoje e até segunda-feira segunda-feira estamos de volta para falar mais um pouquinho é isso até logo gente do Legenda Adriana Zanotto